Então, meninas, vou fazer um Botox, tá? Pra matizar e tirar um pouquinho do volume dele também, tá? Com um pouquinho. E pra dar uma hidratada também, tá? Tudo isso o Botox promete. Vou mostrar pra vocês depois. A marca dele é Meryl. Não sei se tá dando pra vocês verem o amarelo dele. E aí, vamos fazer, tá? Vou fazer e vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Tentar tirar uma foto legal também pra vocês verem melhor. O antes e o depois, tá? Vou ver que tem partes também de amarelo, tá? Bom, esse aqui é o Botox, tá, meninas? Olha o que ele promete aqui, ó. Ele é da Meryl Hair, Pratinium Bronze 3D, tá? Ele promete hidratação profunda, redução do volume, matização, tá? E efeito pratinado, tá? Já lavei o cabelo, tá? Olha como eu estou linda. Então, agora eu vou passar ele. Não lavei o cabelo, tá, meninas? Com um shampoo de limpeza, não. Lavei com pH de 5, tá? Pra vocês verem bem, bem azulzinha. E agora vamos lá. Vou passar, tá bom? Bom, meninas, passei de um lado do cabelo. Olha aqui, não sei se estão dando pra vocês verem, tá? Olha aqui a mexinha, tá? Que eu estou passando desse lado aqui, ó. Estão dando pra vocês verem mesmo. Olha, peraí, deixa eu arrumar aqui. Isso. E aí eu vou separando e passando mexinha por mexinha. Vou aguardar 20 minutos, tá? E depois eu mostro pra vocês o resultado. Bom, meninas, olha aqui o resultado, tá? O Botox. Como eu tinha mostrado pra vocês no início do vídeo. Depois eu só dei uma secada nele, tá? Ó, mas já dá pra vocês verem a diferença, ó. Tá? Olha aqui, ó. Fechar assim, ó. Pra vocês verem bem o resultado. Virou bastante o amarelo, né? Lógico que ele não tem o poder de aumentar os tons, tá, meninas? Como já tinha o amarelo que não tava com os tons alterados, ele então não mexeu. Mas se vocês olharem bem no início do vídeo, a diferença tá demais, ó. Adorei. Amei. A dica minha hoje pra vocês foi essa, tá? O Botox é esse aqui, como eu mostrei pra vocês. Início, tá? O vídeo. Mary Hair, tá? Vou deixar aqui embaixo do vídeo pra vocês o endereço direitinho, tá? Pra quem quiser comprar ou entrar em contato com ela, tá? Vou deixar aqui na caixinha de informação do vídeo, tá? É... Perto onde tem ali, escreva-se, tá, meninas? Se vocês tiverem dúvidas, dá uma... Só clica assim. Tem tipo uma setinha aqui, aí vocês vão ver. Tem o endereço dela aqui embaixo, tá? Ou qualquer coisa, vocês entram no meu... No meu... Blog, tá? Nossa, esqueci tudo. Vocês entram no meu blog e daí vocês vão... Vocês vão entrar no Facebook e lá vocês vão ver que eu tenho ela adicionada, tá? Quem gostou do resultado, pra trabalhar no salão, tá? É... Sem falar que ele matizou bastante e sem falar na hidratação também no cabelo. Tá super, 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 ó. Macio. Fica mesmo, menino. Fiquei com ele só 20 minutinhos, tá? Fica bem macio mesmo. Pra quem tá com excesso de dourado no cabelo, não quer descolorir, quer tirar um pouquinho... Faz sim, tá? Super, super, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, é isso, menino. Minhas dicas pra vocês. Botox Mary Hair, tá? É... Adorei, tá? O resultado. Se eu não tivesse gostado, eu falaria pra vocês, tá? Vou fazer outro cabelinho também de alguma cliente minha que tiver no olho. Vou fazer o vídeo também e vou estar aqui mostrando pra vocês, tá? E se vocês estão gostando do meu vídeo, se inscrevam aqui embaixo, meninas, tá? Pra acompanhar. Tem cabelo, tem eu, Karina, tem casa. Vou começar a fazer vlogs também, tá? Quem gosta de vida de cabeleireira, a nossa vida é o dia a dia, quem gosta de vida de beleza, vão lá, me acompanhem, tá bom? Paula Xavier, tem o meu blog, que é como cuidar da beleza, tá? Blogpost.com E é isso aí, menina. Beijinhos e até a próxima, tá?